Gente, eu vou mostrar pra vocês o meu pé de abóbora que eu tenho aqui no meu quintal. O pé dele é aqui, aí ele se espalhou aqui, ó, por cima dessas pedras. Olha aqui, gente, tá verde ainda, tem mais florzinha ali, ó, vou mostrar as outras abóboras. Aqui tem mais, tem mais duas aqui, mais abóbora, e mais aqui, gente, olha, que linda, como tá linda as minhas abóboras, né? Essas aqui já estão ficando maduras, né? Eu vou deixar mais um pouco aí. E é isso, aqui é o meu pé de abóbora, que eu plantei, né? Plantei a sementinha. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E plantem aí também no seu quintal, mesmo que seja pequeno, mas dá pra plantar, né? E é isso, abóbora é tudo de bom. Mostrar aqui um pé de pimenta que nós temos aqui no quintal. Tem esse pé de pimenta malagueta. Mostrar aqui pra vocês. Tem algumas pimentas maduras, né? Olha, gente, o tamanho dessa pimenta. Pimenta malagueta. Também aqui no pé do pé de pimenta, nós temos um pé de mamão. Olha como tá esse mamão, como tá bonito. Temos mais aqui. Mais mamão. Olha esse. Bastante mamão. Eu plantei esses pés de mamão. Esse aqui tá florando. E é isso, gente. É as coisas que nós temos aqui no nosso quintal. Nós gostamos muito de plantar. Eu e meu esposo, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Que vocês tenham um ótimo domingo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.